Moradoras da Serraria chamaram o nosso programa para reclamar de um vazamento de água limpa que já dura, gente, 60 dias, 2 meses. Olha que absurdo. O repórter Alain Garcia está ao vivo no local e conta tudo pra gente agora. Não é possível. 2 meses, água sendo desperdiçada e a essa hora, sem dúvidas, 7 horas e 22 minutos, alguém vai na torneira, né Alain? Não tem água pra tomar banho, água pra lavar roupa, pra lavar louça, água pra beber, água pros afazeres do dia a dia. E não é um favor, é um serviço que a gente paga e paga caro. Alain, conta essa história pra gente aí. Oi Bruno, nós... Bruno não, o Bruno tava com você ao vivo mostrando a história do jacaré e o pessoal fala, os ambientalistas falam, né, que se o jacaré tá saindo, tá procurando espaço, é porque tá faltando água onde ele costuma viver. Faltando água lá, sobrando água boa. Aqui onde nós estamos, rua A, no conjunto Carajás 1 na Serraria. Água boa, como você colocou, Douglas, pra tomar banho, pra cozinhar. Às vezes o pessoal tem aquele filtro, consegue pegar a água da rua, filtra e toma. Olha a situação aqui, como tá. É tão antigo esse vazamento, pedi pro Vazno Soares mostrar aqui pra vocês. Ô Vaz, mostra o lodo aqui, ó. É tão antigo o vazamento, que criou lodo no asfalto. Tá assim, ó. Água boa indo embora, muita água aqui, e criando lodo. E ela vai fazendo o caminho do quê? Ela vai embora. Porque se a BRK não vem consertar o problema, água limpa, o destino dela tá sendo aquela galeria. E tá aí o resultado. A gente fala tanto em preservar o meio ambiente, né? Em não estragar água, tomar banho ligeiro. Mas o que é que a BRK tá fazendo aqui? Deixando a água e ir embora. Eu digo que ela tá deixando a água e ir embora, sabe por quê? Porque esses moradores que vieram, fizeram a denúncia e estão aqui com a gente, eles dizem que esse vazamento é antigo. Seu Aragão, tudo bom? Bom dia pro senhor. Chamar o senhor aqui pra perto mais um pouquinho. Me diga lá, quanto tempo, pra começar a nossa conversa, quanto tempo tá esse vazamento aqui? É, mais de um mês. Não sei, a data precisa, mas é de 30 dias a mais. E a BRK tá sabendo? Sim, essa nossa vizinha aqui, só ela ligou três vezes, tem todos os dados lá. Já vieram a caminhonete da BRK aqui, olharam, passaram aqui ao lado e ignoraram. Ou seja, é pior do que eu pensava. Além de receberem as ligações, os funcionários, os técnicos, estiveram aqui então, senhor Aragão, pra ver? Eles vieram? Eles vieram embora. Fizeram a manobra, olharam o buraco e foram embora. Quer dizer, ignoraram, como eu falei. Pro senhor, eles ignoraram aqui o problema? Não, não deu importância nenhuma. E como eu ouvi você falando agora, sobre o meio ambiente. Aqui é água potável, né? É, aqui vai pra casa de você. Nossa residência. E a gente tá nessa situação, e detalhe, tem na taxa de, na conta de água, vem a taxa de desperdício. Desperdício. É fácil, né? Eu deixo o desperdício pra lá e o povo paga, né? Aí vamos combinar, né? Assim fica fácil demais, né? Assim fica fácil. E essa é a situação que a gente tá, essa rua é uma rua sem saída, só temos essa passagem aqui pra sair com nossos carros. E o buraco está aumentando e vai chegar o momento que a gente vai sair a pé ou deixar o carro do lado de cá. Então deixa eu saber uma coisa, o buraco que tá no asfalto tá sendo ocasionado, tá sendo causado pelo vazamento? Vazamento, aqui não tinha nenhum buraco. E aumentou. O asfalto tava ótimo? O asfalto era novinho isso aqui. E vai só aumentando e a tendência da gente é ficar em algum momento sem saída. É isso que eu quero saber também, duas coisas. Tá faltando água dentro de casa? Não, ainda não. A água ainda está chegando nas torneiras, nas ruas aqui. Não vi nenhum morador reclamando sobre isso, não. O asfalto é novo, a prefeitura colocou recentemente? Olha, esse asfalto não é tão novo, mas eu quero informar o seguinte, há uns três meses atrás, ali embaixo, tem a marca do asfalto novo, que eles consertaram esse mesmo vazamento, só que mais na frente, nessa mesma tubulação. Aí consertaram, vieram, colocaram o asfalto, fizeram o serviço direitinho, mas agora estourou aqui na frente e ninguém tá dando valor, não tá dando importância de resolver esse problema nosso. Como é o nome da vizinha? Vizinha? Ela não quer falar não, eu vou respeitar, mas só saber o nome dela. Como é o nome? Como é o nome da senhora? Eliette? Pronto. Tá aí. Ela disse que não quer. Mas tem três registros dela, três protocolos que ela fez. Foi ela, outros também fizeram, né? Ela ligou pra vocês ontem, ela falou comigo o que ela fez, ela não está aqui porque tinha um médico marcado e ela foi embora, mas ela ligou também, a outra vizinha. E foi dona Eliette que colocou o cabo de vassoura há oito dias e a bandeira do Brasil. Aí ela disse, não, não vou falar não porque senão eu vou falar coisa que tem gente que não vai querer escutar, então tá tudo bem. Mas já deu pra entender, né? A bandeira aí, o recado da dona Eliette tá dado. O nosso também, Douglas Lopes. Água boa, indo embora, se fala tanto em meio ambiente e tá aqui a resposta pra vocês. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Alain, obrigado. A gente entende a indignação da população, tem gente que não aguenta mais, né? Cobrar, ligar, um problema desse. Olha a água jorrando, gente, agora, essa hora da manhã, desperdício na porta de casa, a rua esburacada, a rua com problema, liga pra BRK, os protocolos estão lá. Ela ligou no mínimo três vezes, olha a água, olha a água minando, é água limpa, pura, BRK. Não é possível que vocês não possam mandar uma equipe lá. Eu sei que tem um protocolo, quando a gente liga, até já liguei uma vez, 24 horas, aí depois, não, 48, não, 72 horas. O calcente que a gente liga aqui atende, eu acho que é em São Paulo, sei lá, Rio de Janeiro, que é um sotaque diferente, e aí, bom dia, senhor, onde é que o senhor tá? É bem assim, o calcente você liga lá na BRK. Aí, o que é que acontece? O prazo não é cumprido. As 48 horas não são cumpridas, as 24, as 72, e a água tá jorrando aí, gente. É desperdício, eles querem que vocês cuidem disso. E só quem pode fazer isso são vocês, inclusive já estiveram aí e não resolveram o problema. Olha agora, olha a força da água. A gente tá falando e a água aí. Imagina o desperdício, quantos metros cúbicos. Isso ferra toda a rua, né? A rua fica toda assim, dessa forma. Esburacada, quem mora na frente quer resolver o problema, quem passa por aí quer que o problema seja resolvido. E eu tô falando, eu tô falando, e os metros cúbicos de água, ó, sendo desperdiçados. A tarifa que a gente paga é composta também por um item chamado desperdício. E olha só, a água vai embora. Vai pra onde essa água? Vai embora. Vai embora, vai lá, pra galeria de água pluvial e por aí vai. Absurdo, gente. Vocês saberem desse problema, saber que existe esse problema e não resolverem. Se não soubessem, eu até daria meio crédito. Meio. Mas como vocês sabem e não resolvem, eu não dou crédito nenhum, pelo contrário. Eu chamo e digo e peço que vocês mandem uma equipe lá. E não é por favor, BRK, mande uma equipe lá, não. Então, por ofício de vocês, por obrigação de vocês, mandem uma equipe lá pra resolver o problema. Eu não sei resolver, mas vocês sabem. Se vocês quiserem, agora, mandem uma equipe lá, até o balanço acabar, em uma hora resolve o problema. E a gente mostra, o problema é resolvido. Se resolver hoje, o nosso compromisso do jornalismo aqui do Pescom é esse. Mostra o problema, cobra, e se for resolvido, a gente volta pra mostrar. Resolva esse problema, que a gente mostra, olha, lembra aquele problema que nós mostramos na quarta-feira, o desperdício d'água? Pronto, tá resolvido. Agora, se vocês não resolverem, a gente vai voltar de novo aí pra cobrar. Não é possível que a essa hora da manhã não tenha uma alma que trabalha na BRK acordada pra dizer, olha, os moradores querem um problema resolvido. Diretor, presidente, assessoria. Gente, vai lá, é simples. Não é algo extraordinário, não. Você olha e fala, é só querer resolver. Se quiser resolver, a BRK vai lá e resolve. BRK, BRK, mais uma vez vocês citados aqui, espaço aberto. Vai mandar uma equipe lá, hoje, amanhã, assessoria. Manda nota. Estamos aguardando. Vocês foram provocados agora pelos moradores e por nós também. Olha a água, gente, indo embora. Que tristeza, que desperdício.